Tarifa Social de Energia Elétrica, gente, é um programa do governo federal que concede desconto de até 65% na conta de energia para famílias de baixa renda. Em Sergipe, atenção, cerca de 150 mil pessoas têm direito ao benefício, mas não estão cadastradas no programa. Por isso, o repórter Douglas Magalhães chega com informações ao vivo agora para poder explicar como fazer esse cadastro e começar a pagar a tarifa social. Não é isso, Douglas? Bom dia. Pois é, bom dia para você, Lucas. Bom dia, Aline. É verdade, uma grande notícia para as pessoas que reclamam no final do mês da conta de energia que está alta. Você pode ter um desconto de até 65% se você se enquadrar em algumas coisinhas que a gente vai passar para você agora. Eu estou com o João, ele é coordenador comercial da Energiza e vai passar essas informações para a gente. João Vítor, bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, sempre a satisfação falar aqui sobre notícia boa, afinal, quem não gosta de um desconto. E hoje a gente vai falar sobre o Tarifa Social. Ele é um programa do governo federal, destinado ao setor elétrico, que concede benefícios de até 65% na fatura de energia elétrica, destinado aos clientes de baixa renda. E aí a gente faz essa campanha nas mídias para trazer esse pessoal que tem o direito ao benefício, mas ainda não está recebendo. Bom, essas pessoas, como é que elas podem ficar sabendo se tem direito ou não? Bom, então, o programa estipula que quatro grupos podem participar. Então, o primeiro grupo são as pessoas que têm baixa renda e possuem um card único ativo, desde que recebam até meio salário mínimo por pessoa. O segundo grupo está relacionado aos indígenas e quilombolas, que também estejam nessa mesma faixa salarial. O terceiro grupo está relacionado às famílias que recebem o benefício da prestação continuada, o BPC. E que também estejam nessa mesma faixa salarial, de até meio salário mínimo por pessoa. E o último grupo são aquelas pessoas que precisam de tratamento continuado com aparelhos elétricos. E nesse grupo, especificamente, a faixa salarial vai de até três salários mínimos por pessoa na família. O cadastro, normalmente, ele ocorre de forma automática, desde que a pessoa seja titulada a conta de energia e esteja com seu NIS atualizado. Então, é importante que a família procure o CRAS mais próximo da sua unidade para manter sempre o seu cadastro ativo. João Vitor, e quem gerou esses números, 150 mil, para vocês? Bom, a gente sempre recebe mensalmente essa planilha do MDS. Então, o Ministério de Desenvolvimento Social, ele passa mensalmente os números das famílias que têm direito ao benefício, porém, não estão recebendo o benefício na conta de energia. Agora, tem um detalhe muito importante, é que o cidadão mora numa casa de aluguel. Muitas vezes, o recibo da energia está em nome do proprietário. Aí, ele fica sem o benefício. O que é que ele deve fazer nesse caso? Exatamente. Hoje, nós temos 269 mil famílias que já recebem o benefício. 150 mil ainda não recebem o benefício, e muito também, às vezes, por causa dessa dúvida. Eu moro de aluguel, como é que eu faço? Então, você sendo beneficiário, estando com seu NIS atualizado, independente de se você mora de aluguel ou não, você tem direito ao benefício. Então, se você mora de aluguel, você tem duas soluções. Ou troca a titularidade da conta de energia para o seu, que é o beneficiário do Tarifa Social, ou você pode procurar nossos canais de atendimento para poder fazer o cadastro da unidade como beneficiária. E aí, você pode fazer na comunidade da sua casa, através do WhatsApp, ou, se quiser também, ligar para o call center. Pode ser feito de forma totalmente digital. João Vitor, já tem telespectador levantando o sofá aí para tomar as providências. O que é que eles devem fazer agora para ter acesso? Bom, o primeiro passo é sempre procurar o CRAS, lembrar de manter o NIS atualizado. Lembrando que o NIS é renovado a cada dois anos. Então, é importante sempre procurar o CRAS para poder estar com o seu cadastro ativo. E aí, para você que ainda não tem o benefício, você pode estar consultando na sua fatura para saber se você está recebendo o benefício ou não. Caso você não esteja recebendo o benefício e esteja com o NIS atualizado, a gente pede que você entre em contato através do nosso WhatsApp, do GISA, através do canal www.gisa.gisa.com.br e lá vai ter todas as orientações que precisam para realizar o cadastro da unidade. Normalmente, a gente pede somente CPF, RG, o número do NIS e o número do telefone para efetuar o cadastro. Muito obrigado, Bom Dia. Bom dia a todos. Aí, portanto, agora é levantar do sofá, procurar o CRAS, que lá você vai ter todas as informações. São 150 mil pessoas que têm direito a um desconto de até 65%. Coisa boa, hein, Aline? Com certeza. E para mim também, eu considero também, Douglas. Coisa boa. Aline e eu. Um abraço a você. Um abraço a todos aí da Energiza, que trouxeram essas informações para a gente. Né, Aline? Com certeza, viu, Lucas? Uma oportunidade. Quem tem direito deve correr atrás desse benefício.